Fala aí, a gente vai começar o vídeo, pode deixar o seu like aí e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo no canal E hoje, galera, eu vou trazer um vídeo naquela conta minha lá que já gravei muitas vezes E eu vi comentários aí dizendo para trazer aquela conta lá Gabriel, traz aquela Biel do serve 7, é, do serve 4 até o serve 11, né, que juntou Mas antes era do serve 4 até o 7 ou era 9, alguma coisa assim Então, galera, hoje eu vou trazer o vídeo nessa conta aqui, mano, nessa conta aqui E ela tá toda desativada, galera, então se ativando ela todinha, mano Eu acho que pega, acho que pega uns 13, uns 14 até 15kk, mano Pega bastante FC essa conta aqui, ó Ela tá puraça mesmo, galera, não tem nada, nada ativado Olha só, galera Olha só, só para vocês verem que eu não tô mentindo, mano Olha a ilustração ali de montanha, ilustração, né Ilustração aqui, ó, que tá zerada aqui, ó Não sei se dá para vocês verem Aqui, ô desgrava, tá zera ali, galera Em cima da montanha, né Ilustração ali, ó Então, é aquela ali, a fulgura, mano Tá zerada, ó, zerada E tem bastante fulgura aqui, ó Só para vocês verem aqui, ó Fulgura, né E galera, tá muito lento mesmo Porque eu fiquei bastante tempo sem alugar essa conta Legal, galera A fulgura dela tá quase toda completa, mano Quase, quase Todas, quase E a de arma Praticamente quase tudo, né, mano Vamos dizer que 80%, né 80% ou 70% E a conta, mano, tá bem basicona mesmo E vai demorar aqui para carregar Acho que alguns minutinhos, né Mas acho que vai Acho que a internet vai ajudar Tomara que ajude E eu troquei de internet, galera Tá, agora eu tô com 2GB, hein, mano E a de antigamente era de 2 Agora mudou, mudou, né 2 para 4 Mudou bastante Mudou, bom Bom, é, mudou legal Legalzinho, vai Aí aqui tá os anéis, né, mano Como posso dizer Os anéis de 10K Ou é 100, né Deixa eu ver aqui É 100K de XP, né, mano Então, galera Deixar opiniões aí embaixo Aí nos comentários, mano Eu quero tomar sugestões De tudo mesmo Aceito crítica Aceito tudo Sobre essa conta, galera Tem muita coisa aqui Para o panela mesmo E acho que muita gente vai dizer Por que eu não tô usando Essa pulseira, né Então, galera Eu posso dizer para vocês Que, olha aqui, mano Se você é que tá aqui, né Será que eu coloco aqui Nesse lugar Mas é permanente, né, mano Aí eu vou ter que renovar Ah, não sei, galera Deixa aí embaixo Comentário Que vocês querem Que eu faça Com essa conta, mano Deixa aí embaixo Deixar opiniões Deixar tudo mesmo, mano Pode xingar eu Pode falar um par de coisas, mano Tô aceitando aí Então, é aí Que nós Tem uma par de coisas aí Que, mano Que Praticamente eu não fiz nada O negócio de evento aí Acho que foi do Coelhinho Acho que foi da Páscoa, né Nem lembro, mano Nem lembro Nossa, várias coisas aqui, mano Que eu não usei, mano Eu também peguei desgosto, mano Da parte do Sublimar, né, mano Sublimar Pelo amor de Deus Já tentei duas vezes 5.0 E falhou a 5, mano Agora eu vou tentar Não sei quando, mano Olha aqui, ó Tem 30 aqui, ó Que eu peguei do evento E tem umas 500 aqui Do fragmento, né Fragmento de Sublimar Que vai pro nível 1 Depois vai pro 2 E vai pro nível 3 Que é o último, né Então, mano Eu vou tentar Eu vou tentar aqui 5.0 Pra deixar a topzera Aqui embaixo Aqui, ó E vai ficar fininho Do fininho, mano Então, galera O vídeo de hoje Vai ser esse mesmo, mano Mostrando aí E deixar a opinião aí Embaixo nos comentários Não se esquece, galera Não fique com vergonha Deixa aí embaixo Nos comentários Tudinho Que eu pedi aí No vídeo E tem várias coisas aqui Bem legais, mano Tem esse negocinho aqui Tem umas armas aqui, mano É um absurdo de arma mesmo, ó Permanente Permanente 7 dias 3 E vai, né Aí tem uns negocinho aqui Não é tão Arma antiga, mano Arma antiga É essa aqui E o martelo Essas aqui São meio que Como eu posso dizer É não recente, né, mano É que essas armas aqui Acho que não tinha, mano Porque dourada, mano Dourada As que tinha mesmo Era essa aqui, ó AK-48 E o martelo Só pra quem é antiguero No jogo aí E tem algumas coisas aqui Bem legal, galera E tem o anel aqui O anel platina, mano Platina de aniversário, né, mano Tem a Vênus aqui, ó Topzera, galera Então, galera Deixa aí embaixo nos comentários O que você está achando Da conta aí E o que eu faço com ela, mano O que eu faço com ela Porque pode sair Uma evolução bem top aqui Tenho certeza que vai sair Ou... Vou ver o que eu faço, né Ou ativar a conta, mano Vocês que escolhem, mano Que tem muita coisa Pra ativar mesmo, mano A conta tá zerada mesmo Não tem nada, mano Não tem nada, mano Não tem poção É poção, não Eu esqueci um negócio Acho que é potência Mas aqueles negócios Que fica aqui Deixa eu ver se tem Uma pedra aqui Moscando aqui, ó Deixa eu ver Eu nem sei Qual que é as pedras Mais, né, mano É, tem tempo Que eu não jogo Devo tempo É, elas não estão aqui, né Acho que é potência Que fica aqui Nos índios aqui, ó Acho que é potência mesmo Aí tá toda desativada, galera Tem o... A fulgur pra ativar Que vai ficar topzera Tem os equipes de pet Pra colocar Tem o gold E tem a potência Acho que é potência Não sei E tem várias coisas Pra nós fazer nessa conta Acho que tem certeza Que ela pega 15kk Meta aí, ó 15kk Tem certeza que ela pega E, galera Se tiver bastante like aí Eu vou fazer uma evolução Bem top pra ela aqui, ó, mano Pra ela ficar fininha Fininha, fininha mesmo E... Se tiver bastante like mesmo Eu mostro a conta do sorteio Logo, logo Desse server aqui, mano Que a conta tá topzera mesmo, mano Tá topzera E eu tenho certeza que vocês Vai gostar Então vem com nós, galera Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês curtem aí, ó E deixa bastante like E deixa os comentários Não se esquece, galera Deixa os comentários aí Embaixo aí, ó Das coisas que eu posso fazer Nessa conta Pra ativar E dar um zoom nela, mano Que eu tenho certeza Que vai pegar um... Um F100 bem bacana, mano E também tem os anéis aqui, ó, né Os anéis aqui de... 100k XP, né, mano E tem esses índios aqui, ó Que dá pra sair Uma evolução bem legalzinha, vai Então tudo depende de vocês Deixa o like aí Vou tá trazendo pra vocês Eu vou tá editando o próximo vídeo Então vem com nós Tamo junto até depois do fim Saca nóis e valeu E fui!